Deputada, seria para combater um pouco a corrupção, mas parece que os deputados não querem andar com isso. Eles têm medo, deputada? Ou aquela frase do Lula em 1987, aliás, 88, ele era deputado federal constituído. Tudo bem que ele não sabia assinar o nome na época, né? Depois ele se alfabetizou, né, o Lula. Ana, que ele falou que nessa casa tinha mais de 300 picareta. Hoje pode-se afirmar que tem mais de 300 corruptos? Olha, eu acho não. Eu quero fazer um contraponto aqui. Primeiro, eu gosto muito do deputado Alex Manente, ele é autor da PEC 199, da segunda instância. Então, o relator é o deputado Fábio Trade, né, que é de Mato Grosso do Sul. Eu estou na comissão da PEC da segunda instância, juntamente com o deputado Alex Manente, e é difícil andar ali, demora. No ano passado a gente ficou brigando para fazer voltar a comissão na pandemia, agora voltou recentemente, faz algumas semanas. E segundo o presidente da comissão, até o final do mês de maio a gente discuta e faz a votação, assim. Mas tá, passos lentos. Agora, você fez uma pergunta, Zaidan, que eu não diria que nós temos 300 corruptos, né, porque vocês sabem que eu vou dar um relato, até porque eu sou deputada de primeiro mandato, eu encontrei muitos parlamentares bons, bem-intencionados lá, né, a gente vai com aquela ideia, quem nunca participou, e quando você chega lá, você encontra pessoas boas, que estão lá no seu terceiro, quarto mandato, que querem mudar alguma coisa, mas o sistema, ele é muito cruel. Agora, você vai falar assim, tem muito deputado que tem o rabo preso? Tem. Tem muito deputado que tem o rabo preso e que não quer que ande por razões óbvias, né, e vai fazer tudo para não andar, para aquilo, para dificultar, então, isso com certeza. Agora, 300, acho que não, mas tem um problema que não foi citado aqui, que eu acho que é irrelevantíssimo, porque a quem interessa não andar? A questão é que a quem interessa não andar tem poder, né, a partir do momento que eles têm poder, ou porque são donos de partido, ou porque são os líderes dos partidos, os outros deputados que estão nesse partido, de certa forma, ficam reféns de orientações, eu lembro, aqui no pacote anticrime, que eu vi várias vezes deputados sendo tirados da comissão para não votar, quando a segunda instância foi votada no pacote anticrime, deputados foram proibidos de votar, trocaram deputados na hora da votação, então, existe uma questão do poder e do interesse envolvido, então, é aí que a coisa pega, porque muitos deputados não conseguem se desprender, né, porque, afinal de contas, ele tem medo de sanção, tem medo de ser retirado daqui, dali, tem medo de perder fundo eleitoral, então, isso realmente existe, essa subserviência, vamos falar assim, para ser gentil, mas temos bons parlamentares, sim, assim como temos péssimos parlamentares, aliás, como em qualquer profissão, mas, infelizmente, na guerra contra a corrupção, nós temos muitos votos contrários.